Atenção Brasil, eu estou bem? Eu preciso estar bem gente, porque ela é tão bonita, ela é tão bonita, tem que ficar retinha porque ela é enorme, ela tem 1 metro e 80 centímetros, 1 metro e 80 gente, de muita feminilidade distribuídos num corpo de rara perfeição, você fica olhando assim, sem maquiagem, com maquiagem, o cabelo, o corpo, atualmente vive na Europa, onde trabalha como modelo para os grandes costureiros, causou furor a ser eleita um dos maiores símbolos sexuais brasileiros de todos os tempos, rompeu preconceitos e atiçou as fantasias de muita gente, vamos entrar fundo na intimidade de Roberta Close! Uhul! 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 Olha só, olha, olha aí! Uhul! Vou contar mais uma coisa Mão, olha só, Mário Vocês viram isso aqui? Uau Olha aqui, olha o cabelo Olha a cara, olha o corpo Vira, vira, vira um pouquinho, por favor A gente primeiro quer admirar Música, música, a gente primeiro quer olhar Vamos, vamos, foi a nossa intimidade Obrigada, obrigada Vem cá, Robertinha Vamos lá Aqui, aqui, Roberta Senta aqui mais perto de mim Aí, isso Olha, eu fiz uma entrevista com a Roberta Há muito tempo Tá vendo quando você tinha o programa lá no Manchete? Claro, pra mim é um grande prazer Estar aqui com você E hoje a gente troca Hoje você pergunta E eu me lembro que uma das perguntas que a Roberta fez foi Se você fosse pra uma ilha deserta, quem você levaria? Isso Eu falei, você Olha Eu falei que A curiosidade, né? Imagina, eu fico imaginando Na ilha, a Roberta, a vontade E a minha curiosidade de saber como é que ela vai ficar à vontade? Hoje a gente vai ver Hoje vai saber Hoje nós vamos saber tudo sem necessariamente precisar pra uma ilha, né? Só na intimidade a gente já vai saber Só no show da Xuxa já tá Isso, só aqui mesmo Agora, me diga uma coisa Você acha que mexe com a fantasia dos machões também? Porque você mexe com a fantasia de todo mundo Xuxa, eu vou falar uma coisa pra você Eu acho que eu mexo com a fantasia de todo mundo Agora, o que é machão? Eu ainda não entendi Eu queria que você me explicasse o que é machão Quer dizer, mexer com a fantasia dos machões Eu acho um pouco Eu acho que eu mexo com a fantasia de todo mundo Sem modéstia Quer dizer, eu Eu acho que machão é aquele cara que fala Essa coisa de biba Tá com nada Ah, mas esse não tá com nada Isso não existe É esse cara Mas que de repente, quando tu passa, todo mundo Será? Mas eu acho que eu vou mais além Eu acho que eu mexo com a fantasia de todo mundo Tá certo Qual foi o momento da sua vida que você precisou ter mais coragem? Porque corajosa, todo mundo já sabe que você é É, eu sou uma pessoa muito corajosa Mas hoje em dia, eu acho que cada vez que você abre o jornal Você tem que ter coragem Porque as tragédias, as coisas que andam acontecendo no mundo são tantas Que você precisa ter coragem desde que acorda pra sair Desde que você acorda pra ver um jornal Você já precisa ter coragem Porque as coisas estão acontecendo de uma maneira Que realmente o mundo tá, né? Então acho que tem que ter muita coragem Por todo dia Por favor, câmera, dá um close nessa cara aqui Porque eu tô olhando de perto É impressionante, gente Olha o cabelo dessa mulher Olha os olhos, a boca, a pele A cutis É impressionante, gente É incrível Obrigada Uma coisa, benzer a Deus Imagina, você é lindíssima Agora me diz uma coisa Hoje em dia, você se sente totalmente respeitada como ser humano? Porque você sofreu muitos preconceitos por toda parte Também, você disse, mexe com a fantasia de todo mundo Mas também recebeu bomba de tudo que é lado, né? É, isso é um problema Eu ainda não tô completamente realizada ainda Eu acho que existem muitos preconceitos E sofro, infelizmente Mas eu espero que agora, pro ano 2000 Que a cabeça das pessoas mudem E que comecem a respeitar o direito de todo mundo A ser aquilo que tem vontade De deixar a cabeça sonhar Tudo aconteceu na minha vida através de um sonho A minha cabeça foi através de um sonho Desde criança Então, o sonho que eu deixei levar na minha vida E eu queria que esse sonho Que se tornou realidade Fosse um pouquinho respeitado pelas pessoas Porque desde jovenzinha Você já tinha a cara de menina As fotos que... É uma coisa que... Você nasce, Xuxa Isso é uma coisa que as pessoas... Não é uma... Não é uma regra Isso acontece no mundo inteiro Existe em toda parte do mundo E existe Então por que querer ocultar E não poder conviver com isso, né? Eu acho mais bonito Quando que você decidiu se tornar uma mulher? Eu não decidi me tornar uma mulher Eu nasci uma mulher Quer dizer, eu nasci uma mulher... Eu nasci uma mulher num corpo errado Mas a minha cabeça é de mulher Eu nasci com a cabeça de mulher Isso que eu queria falar Que eu tinha me perdido Tá entendendo, Xuxa? Eu tô entendendo Eu nasci com a cabeça de mulher Agora, o corpo não nasceu Mas a cabeça sempre foi de mulher Minha cabeça é de mulher Não, o corpo não é o que que tu queria mais? Mas o corpo sofreu algumas coisas Mas a minha cabeça é de mulher Eu queria que as pessoas entendessem isso O que eu posso fazer? Eu nasci assim Ninguém é perfeito Mas aí, não tem um choque, não? Por exemplo, se a tua cabeça... Não, não E quando o corpo era ainda de homem? Aí a gente tenta transformar Porque quando a cabeça é mais forte O corpo vai com a cabeça A gente tenta... Enfim, é assim que funciona Ué, mas hoje você fez essa transformação Mas e antes? Como é que era? Mas era uma coisa tão forte O desejo é tão forte Que a gente arrisca Nos desejos, nos sonhos Como eu te falei E aí vai fundo Sem medo Sem medo Eu arrisquei sem medo E qual é a melhor coisa De ser uma mulher? É poder chorar É poder expressar meus sentimentos Porque a mulher tem isso É poder você se expressar Na coisa mais sensível Entendeu? E no lado de corpo Enfim, é poder botar um biquíni Pra praia Fazer sauna E ser beijada pelos garotos Essas coisas O olho chega a brilhar Tá vendo como é verdade? Tá vendo como é verdade? Como foi a reação da sua família Ao anunciar a decisão sua De... Olha... A minha mudança É Olha, eu acho que se existe uma família Realmente Não é por o pequeno Essa pequena coisa Que as pessoas vão deixar de gostar Quer dizer, meu pai e minha mãe Não iam deixar de gostar de mim Por isso Se há uma família realmente Se existe o espírito de família Eu acho que isso não Não vai atrapalhar uma família Deixar de se amar Pelo contrário Une mais a família Os problemas Une as famílias Eu penso Porque no momento que você mais precisa A família corre Então não é uma família É verdade Não é? Eu penso assim Não, você tá certa E como vai ser a biografia Que você tá escrevendo? Você tá fazendo um livro E eu acho que Todo mundo quer saber a parte mais Não sei Mais picante Mais indiscreta Que você pode contar nesse livro Algum lance que aconteceu com você De repente até lá fora Nas passarelas Porque não tem Não rola essa curiosidade Bem, a ideia realmente É começar o livro aqui E seguir com o livro lá pra fora Que eu também tive o convite Do livro depois de ser vendido Fora do Brasil A parte mais picante do Brasil Acho que são os homens Que eu conheci no Brasil Antes da Roberta Clouse Tu botou o nome deles? Claro Porque não Eles não convivem Porque não Os homens que eu convivei Conta só um pra gente Não pode cair Não pode, não pode Não, vocês têm que contar o livro Não, mas não é uma lista, Roberta Uma lista Uau Só um pra gente? Não Nossa Posso eu ver A primeira letra é F F? Depois vocês tem que contar o livro Depois vocês veram Não, não é verdade Não Não, não conta Não conta Cara É É mesmo É Claro Por que não? Faz parte da minha vida Uma biografia é isso Não, mas é que eu tô achando ótimo Tu vai cantar o nome deles? Claro Por que não? Eles não ficaram comigo? Não queriam? Por que não? É uma vergonha? Não É uma honra até Claro Chegar perto de mim Honra maior A gente já está perto disso tudo Claro Nós vamos Ler o livro É isso aí É isso É claro Por que não? Eu tô adorando isso Ai meu Deus E como é que Me conta Por exemplo Nos desfiles Lá fora Quando você troca de roupa Na frente das pessoas As pessoas ficam na curiosidade? Não Não Porque Isso rola mais aqui Que as pessoas sabem Da minha vida Do meu passado Enfim Lá fora não Acho que as pessoas Não estão muito preocupadas Em saber Será? Será que não? Não tô muito não Eu já fiz desfile até com drag queens O Thierry Mugler Que foi um costureiro que eu desfilei Ele gosta de botar na passarela drag queens Pessoas interessantes Enfim Não tem esse muito rola Você não é muito gostosa lá pra fora não? Você não teria que ser mais marinha? Você sabe que eu sou mais um personagem Então as pessoas vão mais em cima do personagem Do que uma modelo Eu não sou uma modelo clássica Eu sou uma modelo de um personagem Que as pessoas acham interessante Pôr no desfile Andrógeno? Não Andrógeno não Quando eu sou mais andrógeno Mais personagem Como é que é a sua vida na Suíça? Por que você escolheu viver lá? Porque eu me apaixonei por um suíço E por ele ser um suíço Quer dizer Eu tenho que estar perto da pessoa que eu gosto Então Eu fui viver perto dele E dele eu me sinto bem E o país dele É um país que me recebe muito bem As pessoas tem uma Olham de um outro lado A minha situação Respeitam Porque eu acho que uma pessoa Que toma uma decisão dessa Deve ser respeitada Porque nem todo mundo tem a coragem De partir pra uma vida totalmente diferente Então Acho que merece um pouquinho de respeito E as pessoas entendem isso bem E me dão todo respeito E E me respeito no maior sentido da palavra Respeito Como eu gosto de ser tratada E como eu gosto de me sentir E o que Como é que Como é que rola o lance Por exemplo Quando vocês se conheceram Você falou tudo pra ele Não, não, não Não, isso não Porque Eu acho que ele gostou E a gente se simpatizou E depois a gente se conheceu E depois Só depois Quando eu realmente vi Que era um homem Que eu queria viver com ele Junto com ele Enfim Passar um tempo da minha vida Lá da dele Eu falei Vamos já ter que chegar Contando as coisas A minha vida Enfim Eu acho que isso não atrapalha não Acho que quando a pessoa tem Um relacionamento sério De amor Enfim Isso não Não atrapalha não, Xuxa Pelo contrário Acho que fica mais Forte o relacionamento E qual é a primeira coisa Que você faz quando acorda? Faço xixi Tomo café Ah, sei lá Que eu faço demais Escovo os dentes Ela me perua, né? Tomo café Escovo os dentes Esse tipo de coisa Você falou muito de sonhos Desde o início, né? Quais são seus sonhos? Roberto Ah, meu Deus Você pode ser a Xuxa Ser a Xuxa Linda e maravilhosa Poderosa Ser a Xuxa Meu sonho é ser a Xuxa Essa mulher maravilhosa Que você é Imagina, claro Ô, Cheio Tá falando sério? Sério Ser a Xuxa Qual é o maior poder De mulher do Brasil Ser a Xuxa? Eu queria ser a Xuxa Mulher mais poderosa do Brasil Você tá de brincadeira Tá Tá enchendo minha bola É É nada Imagina O que não? Você acha que eu não tenho esse sonho? Você é uma mulher poderosa Uma empresária Maravilhosa Então tá Então na outra vida você vem Eu e eu venho você Tá bom Eu queria ver como é que você ia reagir Tá? Eu não sei se eu ia aguentar Tudo Eu queria te dizer uma coisa, Roberta É Eu vi muita coisa de você nas entrevistas E você falou que as pessoas aprenderam a te respeitar em alguns lugares E outras pessoas ainda estão aprendendo Eu queria te dizer que a gente fez essa intimidade E eu tava querendo muito que você se sentisse respeitada Obrigada Não só pelas perguntas que eu poderia fazer Mas pelo meu público todo Porque a gente Obrigada por vocês todos Muito obrigada pelo carinho E pelo respeito Obrigada Porque nós brasileiros Todos nós Devemos realmente bater palma pra você Porque você é uma pessoa corajosa Verdadeira E acima de tudo A gente não pode deixar de falar Você é uma pessoa muito bonita Obrigada Então é muito bom É muito bom a gente poder ver Que você venceu Que você tá vencendo vários obstáculos lá fora Aqui no Brasil Porque isso Eu acho que incentiva a gente Quando a gente tá com um probleminha A gente fala Ah, pensa que o problema é maior E a gente vê Que pessoas passaram por muito mais coisas E tão aí com o rosto lindo Levando energia boa Quer dizer, você falou Eu não sou um exemplo Você é um exemplo De beleza De coragem Pra muita gente Muito obrigada E eu fico muito feliz Em ter você aqui na nossa intimidade Muito obrigada Muito sucesso pra você E um beijo enorme Que eu posso te dar Tudo de bom pra você Obrigada, viu Vai dando palma pra beleza De Roberta Cloros Não fosse uma voz Minha da suculenta Vista minada Que a gente trava Ah, cara E aí